É só me recompor, mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção, eu vou Concego sem radar, voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você voltar É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu Meu sol escureceu Meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias de mim Memórias me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu Você me entorpeceu Você me entorpeceu E desapareceu Você me entorpeceu Vou ficando sem radar, o mundo me esqueceu O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você voltar Vota 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 Estátuas e cofres e paredes pintadas E ninguém sabe o que ia acontecer E ela se jogou na janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo De pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amor As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Me diz Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos Eu moro em casa Eu moro em qualquer lugar É preciso amar É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Obrigado.